Música Em fevereiro deste ano, ocorreu a greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Além da população ter ficado à mercê da criminalidade, muitas pessoas começaram a saquear lojas e criou-se o caos. Esse episódio sustenta o argumento que apoia o Porto Delegal de Armas por civis? Veja, é salutar, em princípio dizer que o movimento da Polícia Militar, por mais justo que sejam as suas pretensões, e acho justas, tornou o Espírito Santo, durante um determinado período, um local extremamente inseguro. Isso revela a dificuldade que a gente tem de proporcionalmente estabelecer parâmetros para a própria atividade policial. Me parece que nessa ocasião ficou claro o quanto a gente demanda ainda dessa atividade para até manter o convívio social-pacífico. O que me até realizou não foi tanto o fato da Polícia Militar fazer ou não a greve, até porque eu estou entre aqueles que defendem que, ocasionalmente, é até necessário algum tipo de movimento por parte dessas instituições, já que muitas vezes seus direitos, principalmente os direitos com relação à questão trabalhista, são desrespeitados. Imaginem o não pagamento do décimo terceiro, o não cumprimento de acordos com relação ao aumento de salariais, ou o próprio plano de carreira que não é adequado ou não vem sendo cumprido por parte de um governo, vai exigir, obviamente, algum tipo de reação. Por outro lado, eu não vejo aí uma ligação direta entre o fato da Polícia não ter atuado, a violência ter se horizontalizado e se disseminado no contexto de greve, de polícia, uma justificativa para o corpo de armas. Mas, pelo contrário, acho que isso teria transformado o caos ainda em um evento de maiores proporções em termos de violência. Já que o problema brasileiro está centrado nessa autonomia personalista, que é muitas vezes libertária, e aqui eu divido entre o que é uma legalidade e o que é autonomia dentro desse parâmetro, e o que é uma autonomia libertária no sentido de descumprimento arbitrário e personalista das normas e daquilo que está ali estabelecido, e é tão libertário que adota ainda hoje soluções como linchamento, com desordens coletivas, de forma violenta, o que demonstra o quanto nós somos propensos a esse tipo de autonomia, autonomia libertária, que gera também violência, que gera também violência. Se somos propensos a isso, eu imagino também o que nós não estaríamos propensos a fazer com armas em punho. E essa é uma outra questão. O debate até fica mais claro quando a gente observa uma situação dessa, onde a população vai efetivar sacos, vai determinar uma série de violências, e aproveitando até a ocasião da polícia em greve para executar pessoas. Eu ouço também isso, pessoas que aproveitaram, já que estão em greve, vamos cobrar as dívidas que existem, vamos fazer a execução, inclusive, de alguns indivíduos que praticam pequenos delitos, ou que estejam envolvidos ali naquele território com o tráfico. E isso ocasionou também uma série de mortes, mais do que os sacos das lojas. E aí, eu vendo também os sacos sob uma dimensão patrimonial, eu vi que vidas humanas foram desperdiçadas durante essa greve. E me parece que legitimar o porte de armas traria, talvez, consequências ainda maiores. Se hoje, com armamento civil, em tese, regrado, controlado, e até vedado, para quem não detém a autorização, a gente teve números estarrecedores nessa greve do Espírito Santo, no tocante a homicídios que foram praticados, ou seja, execuções, muitas vezes sumárias, imagine o que ocorreria nessa autonomia libertária que nós temos se esse porte estivesse autorizado para todos. Então, pelo contrário, eu acho que esse argumento me deixa ainda mais clara a necessidade de regramentos e de limitações, de restrições ao porte de armas no Brasil. Isso é que poder discutir sobre o aspecto da... Não, mas nós temos que ter autonomia, temos. Temos que ter liberdade, porque a arma sempre é vinculada na perspectiva, na arma em si não é o mal, é a utilização dela. Nessa autonomia eu vou tentar produzir, digamos assim, uma... Descortinar uma restrição que me importa e que, às vezes, eu quero questionar até constitucionalmente, na perspectiva da liberdade, ou seja, me foi dada a liberdade, só que há um outro lado, há um outro viés sobre essa liberdade. A nossa autonomia, ela não é uma autonomia no sentido da liberdade individual, mas é uma autonomia libertária no aspecto arbitrário com o qual nós exercemos essa liberdade. Às vezes, exercemos essa liberdade de maneira extremamente violenta, autoritária, impondo, né, a nossa posição, as nossas vontades, e me parece que essa situação, quando a horizontalidade, quando a comunidade esteve, em tese, não vigiada, não disciplinada, né, pela presença da polícia, já demonstrou de que maneira nós exercemos essa autonomia. A autonomia, muitas vezes, é muito mais violenta do que a restrição, ou proporcionalmente, e muito mais violadora, talvez, de direitos que estejam consagrados constitucionalmente, do que a limitação imposta pelo porto de arma. Ainda que o porto de arma realmente limite a liberdade, eu não estou questionando isso, mas isso é proporcionalmente adequado aos males, às consequências, né, aquilo que ele pode, que essa autonomia libertária pode ocasionar no tocante à utilização dessas armas por civis, né. Então, é essa questão que eu vejo, né. Então, é isso aí.